Fala, galerinha ligada aqui no blog do FUTHROCK! Estamos aqui hoje galera com a luta entre Vitor Belfort e Lyoto Machida Luta que vai acontecer hoje no UFC 224 aqui no Brasil E vamos para esse duelo aqui no canal, como já é tradição aqui no Youtube Nosso canal aí, sempre simulando aí os combates do UFC Vamos hoje para a luta entre Lyoto e Vitor Belfort Uma luta que encerra a carreira do Vitor Belfort O fim de uma grande carreira do brasileiro aí Que foi campeão várias vezes já do UFC Um lutador sensacional, Vitor Belfort Um dos primeiros brasileiros depois da Era Grace aí Que fez muito sucesso no UFC Impressionante o quanto tempo durou a carreira do Belfort E agora vai chegando aí, ele mesmo, o grande Vitor Belfort Falando um pouco sobre o Lyoto Lyoto Machida também está em fim de carreira já Chegou a ser campeão aí dos pesos meio pesados do UFC Um lutador muito bom, Karateka sensacional Foi campeão invicto, inclusive, né? Fatorou o cinturão sem perder nenhuma no UFC O Lyoto vive também em uma fase já em fim de carreira Então, uma luta que eu acredito que tem tudo aí pra ser bem equilibrada Uma luta que, se não terminar no primeiro round Eu acredito que a vitória fique com o Lyoto Então eu vou jogar aqui com o Lyoto Peso médio, brasileiro Vitor Belfort tem 40 anos O Lyoto tem 39 Diferença pouca ali de altura Mesmo peso para os dois E vamos lá, galera Como já é tradição aqui no canal Também temos muito futebol, lutas E também Fórmula 1 por aqui Tá rolando aqui no canal O campeonato absoluto dos pesos leves no UFC E vamos lá, começa Vitor Belfort contra Lyoto Machida Belfort já vem Cercando ali o Karateka contra a grade Olha o Lyoto Vai chutando embaixo Vamos ver se o Vitor Belfort consegue Não precisa se encerrar a carreira Com uma vitória em cima do Lyoto Machida Olha lá, chutaço do Lyoto Vem pra cima ali o Lyoto Vitor Belfort tá meio paradão na luta Brasileiro vai carimbando a perna Do Belfort Bela esquiva ali Do Belfort, vamos que vamos Lyoto Machida tem um estilo Agora, depois que agora Que ele já entrou mais um Numa época assim, fim de carreira O Lyoto Voltou a ser mais um lutador de Karateka Dá um chute muito rápido ali no Belfort Vamos lá Faz a finta o Lyoto Busca o rosto ali Do veterano Vitor Belfort Dá um chute alto ali o Belfort Nossa, caí em boa bonito Olha ali o Lyoto Dá um chute O Belfort já sente ali A perna do Machida Vamos lá Vem pra cima Olha o Belfort Tem tudo pra ser uma boa luta Esse cara é das antigas, meu amigo Dificilmente faz uma luta chata Dá um chute ali em cima de novo Lyoto Machida vai atacando a distância Tem que tomar cuidado Vitor Belfort tem muita explosão Um duelo até de estilos aqui No UFC 224 Dá um soco ali o Belfort Olha o Lyoto Nossa, que chuteço Vai pra cima ali o Machida Deu um upper agora Então o Belfort já não tem Mas aquela explosão Vai socando embaixo ali Na luta principal da noite Que a galera vai curtir aqui no canal Raquel Perniton contra a Amanda Nunes Sentiu ali o Lyoto Começa crescendo na luta o Belfort Vamos lá Belo chute do Lyoto Chuteu embaixo Vai minando gás Do Belfort Nossa senhora Pegou no queixo Pegou no queixo O soco do Vitor Belfort Caiu o Lyoto Inacreditável no contrapé Do Karateka Olha só Quem diria O Lyoto Foi contra-atacado Chegou a acertar o chute Ali o Lyoto O Belfort No primeiro round É um perigo Pegou no queixo Ali Vitor Belfort Que vitória Olha lá Põe Pegou no queixo Ali do Machida E o Vitor Belfort Se acontecer isso Hoje na luta Vai ser sensacional Tá lá O brasileiro Vitor Belfort Comemora por ali Uma grande vitória O encerramento De carreira Do Vitor Belfort Aqui no canal Então já simulamos Esse duelo Vamos ver o que acontece Na vida real Muito obrigado Para todo mundo Que assistiu Deixe seu like Compartilhe aqui no canal Com a galera Também Entre no nosso Instagram E é isso aí Vida longa Ao futebol Valeu galera Fui E é isso aí